Na cidade de Maniú Mirim, a polícia militar prendeu um rapaz de 18 anos. Segundo os militares, ele é suspeito pelo crime de tráfico de drogas. Além dos entorpecentes, quase 200 reais também foram apreendidos. O sargento Alanderson Santos gravou um vídeo. A polícia militar de Maniú Mirim vem recebendo diversas denúncias de tráfico de drogas no bairro Cidade Jardim, Maniú Mirim. Estaria tendo intenso a movimentação de usuários de drogas na residência desse autor. E após essas informações, voltamos até a residência que vem a ver igual a denúncia. Os pais logo confanquearam nossa entrada na casa, sendo que o autor utilizava de um terraço onde não tinha um ponto que ele utilizava. E a partir daí, começamos as buscas e encontramos uma bucha de maconha em cima da cama dele. No primeiro momento, ele pediu-se do usuário. Contudo, ao profundarmos as buscas, encontramos no banheiro aparentemente desativado uma grande quantidade de drogas, barras de maconhas inteiras e algumas outras estacionadas. E elas estavam guardadas atrás de uma máquina de lavar. E daí, temos foi de visão ao autor, garantindo todos os seus direitos constitucionais e nos apresentamos à Alegacia de Polícia Civil para as demais governências. A gente��ora o autoridade do país. E aí E aí Amém.